e bem-vindo você está dando o primeiro passo de sua loja de jornada é uma pequena loja de centro de moda mais importante da cidade tá compra uns produtos preenche cobradores e comece a vender seus preços de venda devem ser equilibrados cuide seus clientes aumente as vendas melhor sua loja não vá a falência trabalho duro e divirta-se tá aqui tá rodando tá safe não sei se no bairro Zinho aqui né ou mas ele tem um concorrente em tem um concorrente aqui já é nada que eu posso colocar anúncio a gente tem que conhecer o ponto a concorrência né e vou ver aqui e aqui é mais chique né oi moço boa tarde não tô só dando uma olhadinha aqui E aí e aqui que a gente vai trabalhar aí né E aí deixa eu só mudar aqui rapidão esqueci de mudar aqui na e aqui ó tá aqui minha loja então né Closed Clothing Store Simulator e lixo eu vou ter que coisa ó a minha sala já marca dela eu achei aqui ó tá de início que tem que fazer uma voltada para seu primeiro produto e como que eu tá não e mudar de lugar não quero agora já mexe tá quero acessar o computer o grossista que que grossista mano eu compro que é isso aqui o alô sem alto-falante o microfone e na música eu não tô ouvindo a música e tanto quando música tá o ué e a minha loja não funciona nem a música eu não tô tocando música para vocês né e para mim não deixa eu ver o som ambiente o ué eu não tô tocando música cara uma loja de roupa assim ai meu Deus eu aperto aí para coisa e não vai ó eu tô falando sem alto-falantes a na loja eu tenho que botar foi na loja isso que é da loja pô e como é que eu fecho isso aqui agora o meu Deus agora eu vou você fechar calma e vai ficar assim não e aí tá temos aqui quanto que eu tenho de dinheiros Milão temos Milão tá temos mobília vamos ver e as marcas o cara eu preciso eu não posso comprar roupa né eu vou comprar aqui um provador tem que ter óbvio uma arara uma arara caixa não precisa vamos comprar aí comprar um de cada hein e aí ó 700 pilinha e é isso comprar que isso aqui eu não sei vamos comprar o preço da carga 10 pila né o frete é isso já chegou que aqui é jogo rápido né e vamos cara lá no meio da rua mano o meu Deus vão trocar a minha mercadoria eu solto o modo de localização posso ir deixando aqui a cama aí ou tem que comprar comprar o alto-falante mano e eu não sei o que vai fazer vender minhas roupas não é o bagulho vem aqui dentro tutorial e agora coloca os produtos na prateleira como que eu coloco termina a mão eleganza só colocar aqui só colocar aqui o cara três três tá bom que você depois vai ter espaço eu deixo no cantinho aqui ó e vai ver né deixa o cantinho aqui ó botão aqui botão botão nossa é um para cada tipo de roupa e eu comprei um não calma aí o que eu coloco de volta eu não sei o que que é isso aqui eu tenho que comprar um para cada roupa e não mas aqui não fala ó e eu não vou ter dinheiro que eu acho que eu vou ter sim a nossa que acabou tá ou eu vendo eu fecho a loja esse mês aqui já e aquelas caixa ali no vizinho eu posso eu posso ver essas caixa aqui na sua caixa mano tá tá agora então tem que colocar todos né como é que faz parte do tutoras né defina o preço como ai no computador não mas calma deixa eu montar o resto aqui né como que eu abro abre a caixa e aí ó ué ah o cabide é definido pela primeira roupa que eu coloco entendi entendi então agora eu peguei as manhã eu sou vendedor mesmo é isso tá torto tá e aí cara loja de bairro né por enquanto é é assim começa assim e aí ó isso aqui mano tá tem teu e pronto até que provador provador cara vai ficar no cantinho e aí a dor que isso aqui nossa eu já tinha comprei outro tá mais aqui aí tá ok tá fechou mas vamos definir os preços como esse bagulho vai ficar na frente mano não tem como tirar emprego não que é a gerência só que é isso armazém ah eu posso escrever escrever eu escrevo para mudar aonde que eu escrevo nossa cara que acabou redzera store nossa espaçamento tamanho da fonte não aqui é gigas que é cor do lado que é cor do lado a sombra ah é a sombra ah eu gasto dinheiro não não tem dinheiro cara onde é que eu defino o preço eu tô querendo mais pagamento não aqui ó é aqui tá custo 20 pila tô vendendo a preço mercado recomendado 47 ok cara vou provar tudo por enquanto a gente precisa de grana né fechou abre sua loja como aqui abrir Ana ai agora sim pô mas sem música é memes né calma aí como que eu vou fazer uma loja de roupa sem sem música eu vou fazer uma loja de roupa sem e eu vou fazer uma loja de roupa sem não tá aparecendo pra mim não tá aparecendo pra mim não tô conseguindo colocar música ok aí ó ai ó agora sim agora estamos clima de loja estamos abrindo aí pô não tem nenhuma cadeira pra sentar mano vamo ver vamo ver aí nesse vai deixa eu dar uma olhadinha que geralmente vendedor fica na frente da loja né deixa eu dar uma olhadinha como que tá aí o clima né opa boa tarde vou comprar um vestido um de cada ainda opa a galera tá chegando mano aí ó tô falando 10 da manhã aí ó bombando eu queria estar esperando você finalizar a compra o que que eu faço eu só clico e finalizo e aí é isso agora você sabe o que fazer tá eu sei opa bom dia bombando tá bombando aí a loja eu tava recuperando o money né a gente começou com milão vamos ver se pá recuperando tudo hoje hein o ponto aqui é bom hein o ponto aqui é bom mano muito movimento o o o o o Não, só tava vendo se tava ocupado. Obrigado, viu? Boa tarde. Calma, calma, calma. Só tava vendo se tava ocupado mesmo, tá? Sejam bem-vindos à Head Store. Esse barbinho de novo? Ah, eu acho que era o irmão dele que tava aqui antes. Tá. Por enquanto tudo susto, né? Toma aí na lojinha. Será que dá pra abrir mais de uma? Depois dá pra colocar funcionário também, né? Bombando, hein? Pera, a gente já vai recuperar o dinheiro hoje já. Ah, mas eu tenho que comprar mais, né? Vai acabando. Eu esqueci disso, cara. Aquilo lá não saiu muito, né? A blusinha roxa tem que comprar também. Bom, aí. Meu Deus. Tá saindo muito. Calma aí, gente. Eu vou atender vocês. Só um minutinho. Só um minutinho. Oi, gente. Um minutinho, um minutinho. Opa, desculpa a demora. Tá bombando, tá bombando, pô. Aí, ó. Tinha gente ali, cara. Eu não sabia. Desculpa, moça. Tá indo, tá indo. Pressione N pra começar um novo dia. Acabou? Ué, não fica aberto a hora que eu... Ah, já tá de noite, pô. Bom, tá, fechamos o dia aí. Foi bom? Foi ruim não? Vou colocar... Eu consigo... Ah, não. Oh, e o que eu... E o que eu gastei ontem? Eu não consegui fazer pedido ontem? Eu tinha pedido mais daquela saia eleganza. Ah, eu não tinha... Não tinha comprado. Fazer o barulhinho do dinheiro, né? Pronto. Deixa eu fazer um... Quanto que é o anúncio aqui, mano? 250? Vamos fazer. Ah. Nível insuficiente. Ah, tem que atingir o nível. Tá. Tem que fazer alguma coisa no lixo. Ah, tem salas do lado que eu posso comprar, eu acho. Vamos ir aqui. Sierra. Vamos ver o que é isso. Pô, eu já posso mexer na... Vamos aí, pagamentos. Ah, tem que pagar o aluguel, mano. Já vou pagar, né? O que é isso aqui? Fatura? Apagar. Apagar. Apagar, porque eu não quero ficar devendo nada. É... Aqui, ó. De acordo com os níveis, né? Aumentar as coisas. Aqui eu já consigo agora. Redizeira Store. Não, aqui, ó. Roupa. Roupa. Da Zora. Da Zó. Pra. Esse é o nome da loja. Roupa da Zora. Pra eles não confundirem com o Zara, né? É isso. Vamos abrir já, né? Abre aí. Abre aí. Quero botar a música depois aqui, mano. Só que não apareceu, né? Eu acho que é com... Depende dos níveis. Ó, uma pedida online. Antes de dinheiro, nem necessário pra interagir nível 5. Tá. Depois de botar... Vai botar aí a... A colinha personalizada. Pô, eu só tô achando... Deixa eu salvar pra garantir, né? Eu já salvo? Eu tô achando de ser rilhado o jogo, mano. Mas é assim mesmo. Resolução total. Não dá nada, né? Não é o jogo assim mesmo. Não dá nada. Toma aí, toma aí. As roupas tudo duras, né? Opa. Obrigado, tá? Boa tarde pra vocês aí. Volte sempre. Tem que falar volto sempre, né? Tem que ser muito bem educado. Se bem que eu que sou o dono, né? Eu não sou funcionário, cara. Tá. O dia vai até que horas, mano? Cara, esse barbinha sempre vem aí na loja, hein? Esse cabeludinho aí. Conheço já. Gente. Gente fiel já. Ele compra sempre o mesmo vestido, né? Então eu não sei o que ele faz. Será que ele pode... Ele tá revendo... Será que ele tá revendendo? Ele pode tá revendendo meus vestidos, cara. Por isso que ele tá comprando sempre o mesmo. Ó. Irmão dele. Tá aqui sem barba. Caramba. Eu acho que ele tá revendendo, mano. Caramba, cabe... Bom, eles... Ah, tá. Eles pegam a roupa e vão pro... O provador, né? Obrigado, moço. Boa tarde. Ah, tem como? Eu vou comprar madeira vestido laranja. Vende muito esse vestido laranja, mano. Caramba. Impressão que eu já vi esse cara, mano. Oxe. Largaram no chão? Esse dinheirinho ali... Não há o quê? Ah, não há vestiários. Calma aí. Não, a gente vai resolver isso, moça. Pô, é verdade, né? Tem que ser mais de um, mano. Meu Deus, eu vendi de volta sem querer. Apertei errado. Apertei muito rápido. Eles já tão reclamando, mano. Posso deixar eles reclamar, né? É aí. Apertei errado. Colocar dois aqui, então, ó. Vamos resolver o problema aí. Eu não consigo colocar... Não consigo... Apertei que eu acho que eu fiz errado. Calma aí, gente. Foi que eu acho que eu... Pera aí. Foi que eu não sei onde é que é a entrada do coisa. Ah, agora sim. Pronto. Deixa eu abastecer aqui. Tá, quando termina o dia eu não consigo comprar mais nada? Designs... Ah, eu posso comprar uma marca? Homem Calça. Ah, tá. São outras roupas daí. Duzentinho. Vamos, vamos fazer aí. Fazer a boa, né? Isso aqui, mano. Agora liberou isso aqui. Aí, ó. Agora tem uma pro palome. Não tinha antes. Acho que não, né? 1.600? Por que... Por que que é tão caro aqui? Nossa, a roupa de homem é muito cara. Não, eu tô mostrando... É só calça jeans por enquanto, então. Né? Muito caro. Muito caro. Maluco. Muito caro essas calças. Eu consigo tirar. Deixa eu ver. Ah, consigo. Aí, ó. Agora sim. Ah. Vamos indo. Tamo indo. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso. Não sei se a calça vai vender. Cara, vamos começar o de onde. Vamos ver. Vamos ver. Vamos vai indo. Eu tive que... Cara, o bagulho foi na frente da tela, mano. Não consigo acessar as estatísticas. O bagulho foi na frente da tela. O bagulho foi na frente da tela. O bagulho foi na frente da tela. Pagamento. Vamos pagar tudo aí, mano. Cara, mas eu tenho que pagar... Não é por mês o bagulho? Vamos dar lugar por dia? Pra mais aquela saia Tá, cadê? Aqui Tá Tem que ficar ligado no que eles reclamam Tá A calça já tá vindo A calça já tá bombando Como que eu faço Ah tá, é só Não, não, tô beijando, tô beijando Esquece, esquece Ficou bom, moça Que bom, que bom, batalha Serviu, serviu Eu acho que aquele outro que eu tenho é mais completinho, tá Eu acho, né, não sei A gente vai acabar testando Não hoje, né Vamos falar com dois jogos iguais Mas nós vamos testar Ó, Billie Eilish Caramba, a calça já tá acabando O que que tá saindo O vestido agora parou, né Tá indo as calças, mano As calças tá bombando, mano Tá bombando, hein Isso que nem tem música na loja, hein Na hora que tiver música Nossa Aí eu vou vender muito Obrigado, moço Boa tarde, tá Volte sempre Por enquanto Não Não trabalha com essas marcas, Gab Por enquanto, tá Mas nós vamos conseguir, cara Seja bem-vindo aí, ó A roupa Das horas É só a roupa da hora Que a gente trabalha, tá Aí tamo aí Isso que não tem música ainda, né A hora que eu tiver música na loja Nossa, vai vender muito Eu vou aumentar Um pouquinho Onde é que era que eu aumentava Não lembro Calma Era gerente? Não Onde que eu vou aumentar Onde que eu aumentava os preços, mano Aqui Não Aqui Vou aumentar aí Nunca aumento Não sei como é que eu aumento Não consigo aumentar Ah, eu consigo É digitando Cinquentinha, hein Aumentou Desculpa, gente Tá em falta Fornecedor Precisa aumentar, tá 40 45 Aí, ó Tem ninguém reclamando dos preços ainda Então, tamo safe Tamo safe Né, né Esse ninho Com uma boa roupa Como é que eu acargo Com o prejuízo Olha, tem que arrumar um armário, né Pra guardar esse aqui, mano Guarda-roupa Sei lá Como é que é o nome Tô tudo no chão Os clientes Vem aqui Ver as roupas Tudo no chão Não falo que a gente é Porque a loja é nova Ainda não tem estoque, né Quer dizer, tem estoque Mas não Não tem os móveis Ele mandou fazer A gente mandou fazer os móveis Tá demorando, né Ah, liberou aí, ó Caramba Tem manequim agora Nossa 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 Duzentinho Cara, vamos comprar os móveis primeiro aí O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso que eu comprei? Devia ter lido, né Aqui, ó Manequim Tá pelado ainda, né Pelada Aliás Aqui A hora que tiver música aqui Nossa, vai bombar muito O que é isso? O que é isso, cara? Pra tênis? Pra tênis, né Acho que é pra tênis isso aqui, mano Não sei Mas como é que eu visto O Maniquim Ah, eu posso fazer meu look? Que acabou Acabou É isso Acabou já É, hoje o dia Quase Estamos no prejuí, mas, né Tava montando as coisas pra loja, hein, mano É isso Tá indo, tá indo Eu quero ver Onde Ah, aqui, ó Speaker Quase Nível 5 Já é nível 5 Vai ter música Vamos abrir aí Falta aumentar Aquela blusa roxinha Eu não aumentei o preço, né Cara, eu pago muito aluguel, velho A cada 2 dias A cada 2 dias Tá pagando aluguel Que isso Calça é muito caro Desculpa, moço Mas é A gente trabalha com coisa de qualidade, né Desculpa Se você não tem dinheiro Comprar nossos Nossos produtos Vai lá na vizinha Então, ali, ó Olha lá Tá aberto lá Tá reclamando Calça é muito caro É, vai ali Vai ali na esquina, então Cara, mas eu aumentei tanto assim Preço? Não O que eu fiz? Eu aumentei o preço 50, 50 Eu aumentei o preço 50, não tava? A gente tá todo mundo reclamando O preço, mano Ixi, a blusa tá Tá cara também Calma, calma Acho que eu passei um pouquinho o limite, né Tava cinquentinha E tava rodando Ixi Foi tudo embora, mano Pô, tive investimento aí, né Fazer o quê? Como é que eu vou trazer coisa nova? Se vocês não me ajudam comprando A música Olha A camisinha dela De pônei Vamos ver o que ela vai falar Aí, ó Corta de boa Vamos ver Viu? Quando o cliente tem dinheiro, mano Não tem problema Não vai reclamar do preço, né? Simples Simples assim, cara É complexa, Gabi Complexa, né? As pessoas reclamam, né? E não vê toda a infraestrutura O que eu tô fazendo O aluguel paga a cada A cada dois dias aqui, mano Porra O que é que tá caro? O produto não está o quê? Camiseta Não consegui ler Ah, ele queria alguma roupa em específico Não tem ainda Calça muito cara É, irmão Vai ali na esquina, então, tá? Ali, ó Vou mostrar pra ti, ali, ó Aqui, ó Ali, ó Tá? Vai ali na esquina concorrente ali Vai lá ver as calças que ele tem 300 pila pra cima O povo não sabe mesmo, né? Eleganza mulher muito cara Vamos ver Aquele ali vai reclamar também? É Não é todo dia que a gente ganha, né? Fazer o quê? Tem culpa, né, cara? Tá caro Tá caro Vocês precisam trabalhar mais, né? Aí, ó Qual que é? Homem camiseta Não tem ainda, minha querida Vai chegar semana que vem, tá? Mulher camiseta é muito caro É Primeiro Não vou nem falar, né? Já foi embora Aí, ó Cliente, cara O cliente decidido Ele vem, pega E já vai É assim, cara Não dá um pio Obrigado, moço Boa tarde É assim, pô Aqui não tem essa Não tem essa Sabe? O atendimento tá igual Das lojas da minha cidade Cara, que assim Eu sou o dono por enquanto, né? Não tem funcionário Então Aqui eu tô levando O meu jeito, né? Ficou bom, moço? É esse tamanho mesmo? Tá bom Obrigado, tá? Boa tarde Boa noite Bom dia Quer dizer, já é boa noite, né? Porque eu vou Outro Outro dia já Ah, eu perco XP, ó Coisas caras Menos 4 XP Hum Então deixa eu baixar um pouquinho o preço Deixa eu colocar aqui Não sabia que eu perdi XP, cara Então eu não posso reclamar, não Vou ter que baixar o preço Se não, eu não evoluo Tá vendo, Gabs? Pensando o que, cara? As coisas tudo no chão ainda, né? Que vergonha Cara, eu consigo Deixa eu ver aqui Ah, não dá para o canal Eu não sei o que é aquilo ali Que eu comprei, cara Não faço ideia Ó, temos plantinha Ó, isso aqui é o stand O que é um stand? Puff Vamos comprar um puff E uma plantinha, mano Próximo nível Vem a música Aí vai bombar Próximo nível Vem a música Ué? Não comprei? Ó, o aluguel já está me cobrando lá, mano De novo Cara, como que vem tanto aluguel, velho? Ah, não Boa tarde, moça Quer dizer, bom dia Como é que eu vou Virar do hoje Pendedor, né? Sabe como é que é? Ali eu fizinho para a galera Sentar, né? Plantinha? Eu consigo botar a planta? Eu consigo Ah, stand é para isso, cara Nossa, que xoxo Eu vou botar a calma aí Está aqui do lado, né? Se você quer esperar ali Posso sentar aí, moça O que é que ela O que é que está caro? Eu não vi que ele falou Que estava caro Calça? Ai, o moço está esperando aqui Desculpa, moço Estava distraído Elegança Camisa muito cara Muito cara Nossa, está tudo muito caro, mano É, o dólar, né, gente? Aumentou, né? Vocês viram quanto que estava? Eu vou baixar Tem que baixar Tem que baixar 45 Vou baixar aí Porque está todo mundo reclamando, né? Estou perdendo clientes Vamos ver Será que está caro ainda? Não Cara, 45 é o point É o point de De preço Preciso de ajuda, moço? Não, estou só dando uma olhadinha Aquele vendedor Que fica seguindo a pessoa, né? Está muito caro Eu baixei o preço, né? Então vai embora, então A gente não quer cliente como você aqui Tá bom? 40, então Calça muito cara Jesus, cara Não está caro, gente Vocês tem que ver o preço das coisas Como é que eu vou sobreviver? Caramba Caramba, essa aqui fez a boa, hein? O que está caro? Elegância, mulher, saia Ai, acabou a saia Vou ter que comprar Não vi que tinha acabado a saia, mano Bacilo, hein? Eu não vi Eu não vi Comprar mais vestido, né? Calma, muito caro Não comprou igual O vestido está acabando, mano Tem que comprar mais vestido Comprar mais vestido Caramba, aqui é agilidade, né? Caramba, aqui é agilidade, né? Está indo Está indo Está indo Tem mais ninguém reclamando dos preços, né? Por enquanto Quarentinha É o esquema Quarentinha ninguém reclama Assusta-se Caramba, esse aqui fez a boa Cara, esse Barbinha Ele é cliente recorrente, tá? Eu acho que ele está revendendo Eu acho que ele está revendendo minhas coisas, mano Ele vem aqui e sempre compra um monte E vai embora Eu acho que ele está revendendo Certeza O dia é muito curtinho, né? Olha, já para de vir Minhas pessoas Será que depois que aumenta o nível Dá para Para aumentar O tempo Olha, o que eu preciso mais? O vestido tem Calça, blusa roxa e saia, né? Brusa roxa E a saia Bateria que dá para Pegar a caixa inteira Aqui, Merlin Não pega Tem que tirar O que mais? Calça ainda tem? Calça tem bastante, né? O vestido? Deveria ter comprado mais vestido, né? Comprar mais um Mais uma Mais uma leva aí Eu não preciso de ser Quantos que vem, cara? Pronto Estamos abastecidos para o próximo dia, hein? Tá, 700 Beleza Vou abrir aqui Pô, ainda não consegui subir nível 5, mano Calma aí, calma aí Aí, ó Pronto Essa mina já veio aqui, hein? Pô, e esse aqui, mano? Como aí? Não consigo colocar roupa aqui? Mano, dá para colocar aqui, cara Por que vocês não me falaram? Esse aqui é coisa de roupa também Nossa Ó, é outro que está revendendo minhas coisas Com certeza Nossa Muito bom usar esse aqui, cara Ó, já derrubaram Quem foi que derrubou? Obrigado Volto sempre A mulher sai do cabide Para mim pegar daqui, mano Ó, daí ela volta lá E pega lá também Cara, os caras são mais loucos que eu aqui, mano Que isso Não entendi nada Moço, tá tudo certinho aí? Esse tamanho mesmo? Tá bom Tá bom Bastante aí, hein? Bastante aí, hein? O que é? O que é? A atenção que ele falou? O que é? A atenção que ele falou, mano Nossa, achei que ele ia sair sem pagar, velho Ele veio para cá Uh, que susto de novo Que susto de novo Ainda mais acho que eles não roubam, não Podia ter, né? Podia ter os caras que tem que ficar de olho aqui para ver se o cara não vai roubar Isso é engraçado Ó, por enquanto não tem ninguém reclamando de preço mais, né? Por enquanto estamos safe Estamos safe aí Vamos mais reclamando do preço Eu quero pelo menos botar a música Eu quero ver como é que é, mano Tá acabando as caras, mano Eu tenho mais aqui? Não tenho no estoque Nossa, tá acabando muito Agora a calça tá bombando, hein? A loja fecha às nove, é isso? A loja fechou às nove, esse pá Bombando, hein? Olha a galera aqui Acabou as brusas Ó, não tô falando que esse cara tá revendendo minhas coisas, mano Toda vez que ele vem aqui ele compra muito Eu tô desconfiado que ele tá revendendo minhas coisas Aí, ó Acabamos o dia Tô desconfiado, hein? Esse cabelozinho desse cara, mano Esse cabelo dinho aí, não me engana não, hein? Esse cabelo dinho não me engana, hein? Caramba, foi meu estoque inteiro, hein? Olha aí, ó Não perdi nada de XP A única coisa é que não foi possível encontrar produtos Aí eu tenho que começar a comprar outros diferentes agora Nível cinco Poderemos colocar Caixas de música, hein? Nossa, eu acho que vai ser umas músicas bem paia, né? Vou pagar aluguel É... Ok Speaker Aí, ó Queremos um speaker Eu quero mais um... Mais um provador, será? Cara, acho que eu vou pegar mais um provador Um speaker Cara, isso aqui É... Ah, dá pra comprar Dá pra fazer mais um acordo com mais uma marca, ó Ah, mas calma, calma Começar a vender as outras coisas aqui, mano Só que é muito caro as roupas, olha aqui Dizentão Vou pegar esse aqui, cara Muito caro O que é isso aqui? Ah, a música Putz, essa caixinha aqui Forré, mano É... Calma aí Pô, eu tinha que ter comprado duas, né? Calma aí, calma aí Não sei se faz diferença também Tá... O que é isso aqui que eu comprei? Mais um provador, né? É... Tá... O que é isso aqui? Não sei o que é isso Só mais um expositor? Só mais um expositor, né? Olha aí É... Mas daí ele não coloca... Cabe um pouquinho Precisamos comprar estoque de tudo, cara Acabou tudo Acabando tudo, tá acabando Vai ter que dar pro dia, hein? Carça Vestido Eu não vou me chamar nem os preços, mano A saia Nossa, a saia sempre vende bem, hein? Aí Bora começar Ah, música Música Calma aí Vou parar a música do YouTube aqui Olha como é a música do jogo Nossa, agora vai bombar, mano Agora é a loja bomba Obrigado, moço Tchau, bom dia Trabalhando, né? Cafézinho Pá de manhã Tchau As calças já tá saindo tudo Falando que as calças sempre vendem muito Bombando, tá bombando aí O que que ela tá reclamando lá? Esse produto não está disponível, moço Acho que semana que vem chega, tá? Essa é a resposta do vendedor Você nunca pode falar que não tem Ele vai falar que vai chegar Tá? Fica a dica aí O produto não está disponível Semana que vem, moço Semana que vem vai estar disponível Vou voltar aí, tá? Volta aí que vai estar disponível Muito disponível Pô, tá na hora de colocar uma sacolinha personalizada da loja, né? Tô sentindo que tá faltando isso, cara Você não acha? Eu não botei preço dessa aqui, né? Ou será que se eu não coloco o preço O bagulho não fica de graça, né? Eu acho Eu acho O que que a mina reclamou lá? Homem suéter Bom, o problema é que é muito caro aquele suéter, cara Acabou as calças Eita, que jogou no chão que eu vi, hein? Ó, educado É porque não tem Vocês precisam jogar no chão, né, gente? É a educação, né? Aí, ó Que gentinha, hein? Esse bairro, né, cara Eu não queria abrir aqui nesse bairro, né? Fazer o quê? Acabando as calças Camiseta Mulher, camiseta E o suéter, cara O suéter e o outro lá Obrigado, moço As músicas Renner Já por hoje, né? Só tô precisando pegar a coisa que tá faltando, mano Diferente já, né? Eles tão pedindo bastante Vamos aí Pegar um de cada Olha que é muito caro os bagulho, mano Outro caixa Não, no caso, se eu tivesse Outro funcionário, né? Esse par Nossa, vai metade do meu dinheiro aqui, cara Calma aí Muito dinheiro, cara Que isso? Olha, só que foi milão Olha, você tá achando que é fácil, né? Esse cara Esse cara Acho que é fácil Esse cara Acho que é fácil empreender Ó, produto novo, hein? Tá me enchendo o saco Pode ser aqui, hein? Ou era esse aqui? Não sei se era esse Eu não tenho onde me colocar, né? Cara, na real, vou fazer o seguinte Vou usar repetido e vou colocar aqui E esse aqui vai ficar de estoque Não, pera Não, calma É Eu tava tentando fazer diferente ali, cara Isso aqui mesmo? Ah, aquele ali? Putz, pera Que eu não tenho Não, tá tudo aqui, né? Naquela bike Os caras deixam ali O dia inteiro, tá? Uma bike que tá ali Pra ver se vocês viram Calma aí Eu preciso de uma música Como é que eu vou trabalhar sem música, mano? Não dá, né? Pra eu trabalhar sem música Não dá, pô Sem música ninguém trabalha, né? Tem como, pô Fala, Weskers Sem música ninguém trampo, pô Cara, qual que não tá exposto aqui ainda? Não, tá todos, né? Tá Preciso botar Preciso botar o preço agora Calma aí Vamos, tem que pagar o aluguel, mano Esqueci Ó, 60 conto Quero ver se eles vão comprar, mano Pai o aluguel, calma aí Bora Abrido, hein? Abrido, hein? Roupa da Zora É isso Eu consigo botar anúncio já? Não, ainda não É nível 10 Nível 10, pô Pronto É isso Zenei o Star Wars ontem, Wesker Você não tava aí, eu acho Obrigado, moço Tem um bom dia Acho que eu tô com todos os modelos disponíveis agora, né? Zipa 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 oi esse aqui tá acabando rápido né eu achei que não ia vender muito no fim tá vendendo e alcancei 10.000 em vendas em e isso e tá vendo Gabs sim do supermercado já não é mais o hype né galera jogou muito fez o mod né do produto BR tudo e eu vi quando bombou e eu tentei ganhar a chave dele mas não consegui e eu não consegui Manito ou aquela brusinha roxa lá vendi hein e ela brusinha roxa irmão e aí a brusinha roxa vende muito E aí E aí cara não preste atenção pode acontecer tá e ela não descarta essa possibilidade o cara eu tô mais eu não tô com calça né tá sem calça agora quer dizer para vender né não no personagem E aí e olha que povo mal educado mano tira do cabide e joga no chão ou pelo amor né gente coisa impedir desconto ainda ai moço faz um descontinho né e a primeira vez comprando a e 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 eu queria abrir esse bairro aqui mas é o lugar da sala a um preço bom para mim e eu vim para cá né E aí E aí é exatamente exatamente cara que eu usar deixa usar ué quem sou eu que eu quero vender tô nem aí o negócio de vender né a armas caça mas acabaram e agora tá sobrando esse vestido aqui cara antes tava vendendo muito a calça ainda tem cara tem comprar mais um de cada na verdade só saia também e deixou terminar o dia e aumentando hein aumentando e esses manequim né o worker chair cadeira storage box que que é storage box e para guardar e será e tá dois pila e eu acho que é né e aí e o chove E aí aí ó mas nossa então vou comprar calma aí um dois três quatro cinco aí deixa tudo empilhadinho no estoque né Só leva um de cada vez Colocar aqui Depois eu arrumo Ainda bem que não passa nenhum carro Não, não é na hora que eu tô fazendo isso Cara, deve ter algum móvel Que eu consigo Deixa eu ver Ah Ah, então dá Posso colocar em cima disso aqui Nice Nice Aí ó Aqui dá pra empilhar várias caixas aí em cima da outra Esse pá Porque não ocupou muito espaço, né? Pô, daí é da hora Acho que dá, hein? Dá mesmo, cara Aí, ó Nossa, que é God Tudo estoque aqui, né? Vai precisar fazer pedido, mano As coisas estão caras, gente Tá tudo aumentando preço Tá tudo muito caro Tá tudo muito caro Será que tem tênis também? Acho que não Acho que é só roupa Mas por que parece que tem bagulho de tênis, mano Ah, tem tênis sim, ó Tá, eu não vou fazer acordo com a marca agora Porque ainda não É isso Se eu quiser Ah, daí dá Pode crer Aqui E aqui também Arça É roupa da Zora, né? Roupa da Zora, mano Essa é a nossa loja, hein? Sejam todos bem-vindos à roupa da Zora Aí, ó Pô, na real que eu precisava comprar mais uma coisa, hein? Essa caixa é baratinha, né? Pô, dá pra investir Dá pra investir no estoque Não, calma aí Cada caixa cabe 40 ainda Cara, na real Vou fazer o seguinte Ah, ele vem de pouquinho mais baixo Vou deixar guardado aqui por enquanto Não vou usar isso aqui, não Essa planta aqui, mano Mas não posso colocar em lugar nenhum Cantinho aqui Cara, isso aqui Vai vir aqui fora, hein? As lojas tem Hoje em dia as lojas Ah, não posso colocar fora? Posso? Olha aí, ó Hoje em dia as lojas tem caixa tudo na rua, né? Pelo menos aqui na minha cidade é assim, né? Os caras deixam o som estourado na parte de fora As mulheres vão ficar aqui Eu nunca sei onde que é a frente do seguinte Ah, sempre bota enganado, cara Parece que é a frente, mas não é, né? Calma, calma Ah, mano Cara, como é que eu vejo onde é a frente? Onde está a cortina, né? É É A cortina Tá É aqui É dos homens, né? Ah, tem coisa que fica dentro do provador Eu não sabia Olha lá Tem duas peças de roupa no provador Caramba, eu não sabia, mano Eu não sabia que tinha que guardar provador, mano Pra que eu não tenho Qual que é o tal roupa que tem vestido? É, por enquanto a loja está mais feminina que masculina, né? O quesito roupas Ok, aqui já O cara só atravessa a arara Tá nem aí É isso, é isso Aí, ó Obrigado, moço Tem um bom dia Ah, o jogo é maneirinho Pra quem curte esse tipo de jogo, né? De ficar gerenciando as coisas Tá igual o do mercado lá Que eu falei no começo da live, né? E esse de roupa De loja Eu não tinha feito uma pose Eu tenho um outro Pra jogar também Só não vou jogar agora Junto Porque, né? Ficar jogando dois jogos igual Não rola Mas o outro também é de loja Aí é bom que eu vou poder ver A diferença Pra vocês também, né? Que o jogo vai ficar salvo aí Pra quem tá no YouTube Quiser assistir A gente vai perceber a diferença Dos dois jogos Talvez o outro seja mais completinho, né? Porque Eu vi um monte de update, cara No outro jogo Fala lá Cerda Vai ter promoção se tiver Hã? Vai ter promoção se tiver Foi fazer compras Cara, tem promoção E pra mocinha, né? Minha loja Pra agradar gregos e torianos, cara Música Torando lá fora E é assim, pô Onde que você tá, mano? Boa noite Meu Deus Tá acabando Minha coisa Não sei o nome Dessa roupa Pá Bom dia Obrigado, moço Falta sempre Tem roupa no coisa? Tem roupa no coisa Vai se trancar aí, moço Ah Tem que ficar olhando os provadores, né? Cara, eles deixam as roupas Eu não tinha reparado nisso antes Aí, ó Carça Cara, tem um cabeludinho Que vem sempre aqui Ele compra muito Mas eu acho que ele tá revendendo Minhas roupas Ele não veio mais, cara Será que ele se ligou? Ou será que tá na hora De eu comprar Um funcionário? Obrigado Volte sempre Ainda, hein? Faz a hora de fechar já O que ela tá reclamando? Homem camiseta Luxe line Ah, semana que vem, moço Esse vai ter semana que vem, tá? Ou você volta aí que vai ter? É... Já vendeu todas Voltei semana que vem Vai ter, tá bom? Pode... Pode falar comigo, tá? Comigo mesmo Só tenho essa loja, então, né? Você vai falar comigo, óbvio Acabamos o dia Deixa eu ver como é que tá aqui Tá, tá ok Tá aí, tá aí Tá aí na lojinha Viu? Aí, né? Esqueminha Você vai subindo o nível Vai liberando mais coisas Provavelmente você consegue comprar mais Mais Tipos de roupa Vai ampliando a loja Funcionários E por aí vai, né? Então Tem muito o que falar Sobre esse tipo de jogo, né? Cara, eu joguei pro cara Passar o tempo, né? Principalmente na live Vou ficar jogando Conversando com vocês aí Caramba, assaio Foi todas Tem muito o que falar Desses Os joguinhos Né? Ah, tem que pagar o aluguel, mano Aí, ó Fatura também, né? Os vendedor Ó, aqui vai liberando as coisas, né? Mobílias Conforme o nível Bastante coisa Provavelmente Ó, tem pra Roupa de criança também Ó, daí Você faz parceria com as marcas Pra ir vendendo mais coisa Bastante, hein? Conforme o nível, né? Design especial Esse aqui Eu não sei, né? O que que é? Dá pra ser marca própria? Cara, eu tinha visto Que dava pra colocar Minha marca na sacola, velho Ó, a área da loja Você pode aumentar, ó Armazém Aqui, ó Ah, tá É nível 15 Nível 15 só Esse aqui Que eu não sei o que que é, mano Ah, é pra pintar Exame de parede Exame de piso Exame de piso Ó, que isso Já virou outra loja Né? Esse piso aqui Tá feio, mano Ó, aí Como é que loja Nunca parece que tem Só um piso de loja, cara Como é que é um piso de loja? Nossa, não Isso aqui parece banheiro, mano Como é que eu tiro? Meu Deus, não dá pra tirar Não? Não, cara Eu quero tirar Como é que eu tiro? Bom, mas ali no desenhinho Tá cinzinha, cara Dá pra ver? Dá, né? É um cinzinho escuro E não é Ó, aí me trolou O que é editar design? Ah, eu posso colocar a cor que eu quiser É É, não fica escuro Escuro, né Bom Não pretendo fazer isso agora Bom Esse foi o Clothing Store É isso? Deixa eu ver aqui Não tô falando errado Clothing Store Simulator É isso Até salvar aqui, né? Acho que já salvo E vamos para o nosso próximo E aí E aí